Em 20 de abril de 2023, os 33 motores do Super Heavy danificaram brutalmente todo o pad de lançamento orbital do foguete Starship. Após mais de 4 meses de trabalho extenso na construção e melhoria da plataforma, a SpaceX a colocará novamente à prova dentro de alguns dias com o segundo lançamento. A pergunta crucial é, este novo sistema será o suficiente para conter o poder brutal dos 33 motores Raptor? Bom, a SpaceX está desafiando a todos que disseram que era impossível lançar com segurança o foguete mais poderoso do mundo sem um defletor de chamas tradicional. Neste vídeo muito especial, vamos passar um pente fino e explorar todos os detalhes de como o sistema é projetado e entender melhor como tudo isso pode estar destinado a funcionar. Confesso a vocês que deu muito trabalho organizar todo este material, por isso peço ajuda de cada um, quem puder contribua com o nosso canal. Você pode se tornar um membro ou clicar aqui no botão valeu para doar algum valor. Também tem o nosso Pix, a chave vai estar na descrição do vídeo. Obrigado pelo apoio desde já a cada um. Talvez a pergunta que a maioria se faça é, por que não usar as mesmas placas cerâmicas do escudo de calor para revestir o piso do pad? Não seria o suficiente, já que este material suporta temperaturas extremas durante a reentrada da nave? E não, não dá certo. Para responder essa pergunta precisamos considerar que existem dois mecanismos destrutivos diferentes, que precisam ser mitigados pela plataforma de lançamento orbital. O primeiro problema é a energia térmica. Como vocês podem imaginar, há uma quantidade insana de calor produzido pelos 33 motores Raptor. Dependendo de onde a medição é feita, podemos esperar temperaturas superiores a 2000 graus Celsius, superando os 1500 a 1800 que as placas podem suportar durante a reentrada na atmosfera. O segundo problema são as forças mecânicas. Estou me referindo a força gerada pela energia cinética da pluma de exaustão que viaja para baixo sendo convertida em pressão ao colidir com a superfície plana. O espaço entre o piso e a saída das tubeiras é de apenas 16 metros. É difícil determinar o valor exato da pressão exercida no solo, mas estima-se que seja cerca de 17 bar, o que equivale a 170 toneladas por metro quadrado, e isso com os motores na versão 2. Bom, assumindo que o Starship está viajando a cerca de 27 mil km por hora, ou 7.824 metros por segundo, e fazendo ali algumas contas matemáticas, podemos assumir que a pressão aerodinâmica que ela sofre é de cerca de 0,1 bar, sendo exercida nas placas do escudo de calor. Ou seja, está muito abaixo dos 17 bar que os 33 motores produzem. Então, sem chances de dar certo. A pressão gerada pelos gases é muito grande. Além de que, essas placas são extremamente frágeis, qualquer quedinha já era. Antes de mais nada, é importante esclarecer que este sistema não se trata de algum tipo de campo de força mágico, que lança a água para cima e automaticamente irá cancelar o empuxo dos 33 motores Raptor. Algumas pessoas têm essa ideia equivocada por causa de uma das falas de Musk, onde ele fala que a pressão da água jogada para cima tem que ser maior do que a pressão dos gases jogados para baixo pelos 33 motores. Caso isso não aconteça, todo o gás aquecido entraria dentro da plataforma de aço e as coisas ficariam feias. A fala de Musk está certa, terá sim este princípio de maior pressão. Mas vamos melhorar a explicação porque senão fica parecendo que o gás e a água vão se auto-anular. Como a água será lançada em um ângulo raso e na diagonal, não irá atingir diretamente a pluma de forma simultânea. A mudança de direção dos gases de exaustão só ocorrerá após os gases praticamente entrar em contato com a placa de aço. Neste ponto, a velocidade de descida da pluma será zero e ela tenderá a mudar de direção e começar a se mover para fora entre os pilares da torre. Este processo de evasão só beneficia os 20 motores fixos do anel externo. Já para o anel interno de 13 motores, em especial os 3 motores centrais, os gases têm a tendência de ficar presos e podem começar a recircular. Essa recirculação aumenta ainda mais a pressão e a temperatura no centro da superfície da placa. A partir do momento em que os gases tocam a placa, o sistema é ativado com uma diferença de segundos para não falar milésimos. Os poderosos jatos de água entram em ação, dissipando todo o calor e a pressão jogada ladeira abaixo pelos 33 motores Raptor. Uma parte dessa água será instantaneamente evaporada, resultando em um aumento de pressão que pode auxiliar o sistema ainda mais na dispersão dos gases para fora. Enquanto isso ocorre, a água restante será redirecionada e acumulada na superfície da placa, fazendo com que essa água absorva uma grande quantidade de energia térmica. E isso é o que impede que o aço derreta ou seja rapidamente erudido, pelo maior maçarico do mundo. Em primeiro lugar, começaremos com um componente que é a peça chave de todo este sistema. A placa de aço central, que foi apelidada de panqueca. O que chama a atenção nela são esses furos localizados em três lados dos seis que a placa possui. Eles estão do lado norte, onde não é conectado nenhum coletor de água. Fazer esses furos rosqueáveis foi uma das partes mais demoradas do processo de fabricação desta placa. São furos bastante grandes, e para fazê-los foi necessário que vários trabalhadores trabalhassem juntos. Após todos os furos serem feitos, tampas foram inseridas. Existem dez furos rosqueáveis em cada um dos três lados onde estão presentes. Daqui a pouco a gente volta neles para entender o seu propósito. Com a placa pronta, é hora de instalar. No piso do pad foi derramado o concreto, e é então encaixado a placa principal no seu gabarito. Após isso, fixaram-a permanentemente na fundação, soldando suas bordas na placa externa. O próximo passo foi instalar as seções dos coletores de água. Existem três seções diferentes. No lado mais distante da torre de captura, foi posicionado o maior dos três coletores. Este coletor possui 18 tubos organizados em duas fileiras de nove que alimentam a seção da placa. No seu interior, há 18 canais verticais, um canal para cada tubo. No meio, temos o coletor intermediário. Ele possui 26 tubos que alimentam a placa. Eles tiveram que se organizar em três fileiras separadas, para que todos coubessem. No seu interior, também há 18 canais, e como vocês podem ver, em alguns canais, há duas saídas. E por último, o menor dos três coletores. Ele fica localizado no lado mais próximo da torre de captura. Este coletor teve que ser construído de maneira diferente, para permitir que se encaixasse ao lado do tubo de concreto contendo toda a tubulação GEC da torre de captura. Este coletor possui 18 tubos que alimentam a placa. Estes tubos estão conectados do lado de trás, já que não havia espaço suficiente para conectá-los na parte inferior. Nele, também há 18 canais, um canal para cada tubo. Na instalação, o coletor pequeno e o grande são unidos por meio desta peça reforçada em formato de Y. Este tubo está conectado a um grupo de quatro tanques de água menores atrás da torre. O coletor médio no meio tem seu próprio tubo de alimentação, conectado a três tanques de água maiores. Ao longo da tubulação, há uma caixa onde são colocados adaptadores especiais e sensores, para controlar a pressão da água que sai dos tanques. Após todos os três coletores serem colocados em seus devidos lugares, eles são soldados na placa externa e na principal. E o vão que fica sobrando é preenchido por adaptadores. Lembram dos furos que falei antes? Pois bem, eles servem para limpar o interior de toda a placa, dando vazão a toda a água que fica acumulada no interior após a ativação do sistema de resfriamento. Como o volume de água usado neste sistema se compara a um sistema tradicional? Por exemplo, como o usado na plataforma 39B da NASA, onde o foguete SLS é lançado. Bem, ao contrário do sistema de dilúvio alimentado pela gravidade usado na maioria dos locais de lançamentos, a água usada neste defletor de chamas é armazenada em dois grupos de tanques horizontais. É difícil obter o volume de água preciso nesses tanques, mas vamos ver os valores aproximados. Começando com os quatro menores. Tem-se cerca de 466 mil litros de água. Passando para os três maiores, tem-se cerca de 933 mil litros. Somando tudo chegamos a casa dos 1 milhão 400 mil litros de água. Em comparação ao sistema de dilúvio do SLS, a SpaceX usa 20% menos água. Como esses tanques são carregados? Se olharmos para a área na frente dos tanques de armazenamento, notamos um pequeno coletor de tubos com quatro portas de abastecimento individuais. Isso permite que até quatro caminhões pipa sejam descarregados simultaneamente. Quando a água entra nesses coletores, bombas específicas enviam essa água para o topo dos tanques. Onde uma tubulação de espessura mais fina é conectado a um tanque maior e a outra tubulação a um tanque menor. Abaixo desses tanques há duas tubulações gigantes. Uma se conecta aos três coletores maiores e a outra aos quatro menores. Conforme a água chega vai passando por estes tubos e enchendo os tanques de forma simultânea. Lembre-se, essas duas tubulações são as que se ligam na placa principal lá no pad. Com essa diferença de nível, a água não corre por toda a tubulação diretamente no momento do abastecimento. Para não correr o risco de estourar o encanamento e conseguir tirar o delay que a água demoraria para chegar até o pad, a SpaceX usou uma ramificação de pequenos tubos auxiliares que inundou o restante da tubulação até a placa principal lá no pad. Desta forma, o controle de pressão se torna muito mais estável e tira todo o delay na ativação do sistema. Tudo leva a crer que esta parte da tubulação sempre ficará cheia, já que é necessário uma quantidade razoável de água para sua inundação. De onde a SpaceX está tirando essa água? A primeira estação está localizada dentro do complexo de Santes. Aqui há uma estação de tratamento de água desde fevereiro de 2022. Esta estação é uma instalação de tratamento multistágio, que tira a água subterrânea do poço e a converte em água potável. A segunda estação fica em Broseville, um bairro bem próximo de Starbase. Pode ser também que exista uma terceira estação no complexo de Messeis. Para empurrar toda esta água é necessário um sistema de gás de nitrogênio de alta pressão, que é isso que vamos ver agora. Cada rack contém uma quantidade enorme de pequenos tanques e há dois coletores verticais em cada um. Entre os coletores há diversas ramificações de pequenos tubos, conectando-se a cada um dos tanques individuais. Os quatro coletores na vertical se unem a uma tubulação logo abaixo no chão. É importante notar que não há válvulas presentes até este ponto. Isso significa que todos os 76 tanques estão abertos e a pressão é compartilhada igualmente entre eles. Uma série de válvulas ao lado é que indica o ritmo e a direção por onde os gases são mandados. Por exemplo, as válvulas azuis são as responsáveis por controlar a pressão nos quatro tanques de água menores. Sobre cada um dos tanques, estão com um conjunto de sensores que monitoram o nível da água e a pressão interna, além de um disco de segurança que se rompe caso a pressão exceda o que o tanque possa suportar. É necessário frisar que este número de tanques de gás foi aumentado, com as melhorias que a SpaceX fez em todo o sistema, que agora consegue jorrar muito mais água por muito mais tempo. Dentro de alguns dias, a SpaceX irá colocar todas as suas melhorias à prova com o segundo lançamento. E isso não passa só pelo sistema de resfriamento, mas também pelas melhorias feitas no foguete, como o anel de hot staging. Contraindo a todos novamente, a SpaceX vai lançar o maior foguete do mundo, com o defletor de chamas mais louco do mundo também. O óbvio não faz parte das características das empresas de Elon Musk. Se vai dar certo, bom, veremos dentro de alguns dias. 1 Música 1 Legenda Adriana Zanotto Se você aprendeu algo com este conteúdo, considere deixar um mísero like. E até mesmo se tornar um membro, ou contribuir com o canal com algum valor. Seja no botão valeu ou no pix, na descrição do vídeo. Tamo junto e até a próxima.